E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar sobre um defeito crônico que todo ômega original tem e qual a solução para esse defeito. E sim, eu estou embaixo do carro antes que você pergunte, tá bom? Bom, dá aquela conferidinha aí embaixo no link do site do Marcelinho Special Parts. Lá você encontra de tudo para preparação e também tem entendimento via WhatsApp, tá? O número também tá embaixo na descrição. Dá like, se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro B! Bom, pra quem já conhece um pouquinho sobre ômega, sabe que eu estava falando dos borrachões, né? Pra quem não sabe, os borrachões são uns discos de borracha que acopla o cardan com as duas extremidades, tá? Esse disco absorve toda a potência do motor quando você acelera, tá? Então, uma fotinha aí pra vocês saberem qual disco eu estou falando, tá? Porque eu não tenho mais aqui, os meus já foram pro lixo. Então, ele absorve toda a potência. Ou seja, quando você arranca o carro com tudo, os discos absorvem essa potência, tá? Então, tem que passar por ele. O que acontece com o tempo? Ele rasga, ele resseca, ele trinca. Fora que, se o teu carro estiver um pouquinho torto em alguma das extremidades, por exemplo, que está com o diferencial um pouco mais baixo, ou com o câmbio um pouco mais alto, uma coisa assim, qualquer coisa que esteja um pouquinho fora, pronto. Ele já trabalha torcido e rasga. Então, é um sistema horrível, tá? Se eu não me engano, cara, acho que a Che Guevara tentou copiar as BMW, tá? Em muitas coisas aqui no ômega, dá pra perceber que é um pouco de cópia de BMW. Então, eles tentaram copiar esse sistema também e copiaram certinho. Porque o problema é que tem no ômega também, tem nas BMW, tá? Então, elas copiaram até o problema, tá? Não tenho certeza se é isso, não sei se foi alguma parceria. Não sei, posso estar falando bosse, mas realmente é muito parecido, tá? Alguma das tecnologias, inclusive essa, que é o problema, tá? Então, esse borrachão, borrachão, como você quiser chamar, rasga direto, dá problema. E como que você resolve isso? É simples. Quer dizer, simples não é, né? É caro, mas pra nós que não fazemos serviço, é simples. É só complicado pra quem faz mesmo. É colocar cruzetas no lugar, né? Você tem que levar em algum lugar, local, oficina especializada em cardã. Eles vão fazer esse sistema, tá? Ó, ele tem já no original, no cardã original do ômega, uma cruzeta no meio, tá? Então, essa é igual, é bem parecida, tá? Vocês vão colocar mais duas. Em vez de ter só essa no meio, vai ter mais uma lá na ponta, Que vai o diferencial, né? Deixa eu colocar a luz mais perto pra vocês entenderem o que eu tô falando. Olha aí, ó. Tem mais uma aqui, no diferencial, certo? E vai ter outra lá no câmbio, beleza? Deixa eu iluminar aqui pra vocês verem o que eu tô falando. Olha aí, ó. Aqui é o câmbio, beleza? Então, ele sai daqui do câmbio. Vocês podem ver que é bruto, tá? É muito bruto mesmo, tá? Dá uma comparada aqui, ó. Olha o meu braço. Olha o meu braço, ele me deu uma chucadinha, mas tudo bem. Olha o meu braço e olha o negócio. Cara, é muito bruto mesmo, tá? É o cardã. Eles me cobraram R$1.300 pra fazer isso, tá? Esse rolamento aqui do meio não é mais o original também. Muda, tá? O original, se não me engano, é R$30,00. Esse aqui, se não me engano, é R$40,00. Então, ele também é mais reforçado. Em alguns casos, eles não colocam isso aqui, tá? Vou colocar no meu porque era turbo. O cara falou que precisava disso pra reforçar. E outra coisa. Essa cruzeta aqui, ó. Ela é engraxada, tá? Você precisa pôr graxa nela, tá? Então, a cada um mês, três semanas, você tem que pôr graxa. Na casa da ponta, não precisa. Não sei por que eles fizeram só essa aqui desse jeito. As outras são blindadas, tá? Então, talvez esse biquinho que tem aqui, tem que colocar a graxadeira ali e apertar. Então, você fazendo isso, você consegue fazer com que não tenha mais aquele problema do bolachão, tá? Porque o bolachão bom bem ali, tá essas cruzetas. Então, resolve o teu problema. Você pode cantar pneu o dia inteiro, sair forte, você não vai ter mais aquele medo. Porque pode ter gente aí que vai falar, ah, meu carro tá três anos com o bolachão, nunca deu defeito. Mas você fica com medo, cara. Porque qualquer arrancadinha que você der mais forte, pode ser que ele vá pro espaço. E aí ferrou, porque você não vai sair do lugar com o carro, certo? Então, aqui, cara, é uma confiança muito maior que você tem, tá? É um sistema que você tem certeza que não vai quebrar. Aqui quebra o diferencial, mas não quebra o cardan, certo? Então, eu só não vou fazer propaganda do local onde eu fiz isso, porque eles fizeram duas cagadinhas que eu não gostei. A primeira é que sujava os forros de porta, tá? O cara pegou com a mão suja, eu não gostei disso. E a outra é que ele deixou uma peça solta no escapamento. Não sei como... Porque provavelmente ele teve que tirar o escapamento, né? Pra mexer aqui no cardan. Quando ele montou de volta, deixou uma coisinha solta e tá batendo. Amanhã eu vou levar lá pra eles resolverem isso aí. Então, ficou uma coisinha frouxa ali. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Ah, dá pra ouvir, sim. Então, ficou alguma coisa solta no escapamento. Não tava. Tava fazendo um barulho chato pra caramba. Então, agora, eu posso acelerar com o meu ômega tranquilo. Fazer borrachão, fazer burnout, né? Posso fazer cavalo de pau. Apesar que isso aí não interfere muito com o cardan. Então, agora, podemos acelerar o ômega um pouco mais tranquilo, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Ele tenha sido útil pra você, tá? Eu recomendo que você tenha um ômega. Eu recomendo muito que você faça isso. Uma BMW também, tá? Vale muito a pena. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Que tenha sido realmente muito útil pra você. E deixar daquele gostei, né? Porque aquele gostei é o que me ajuda. Então, falou!